Nesta terça-feira acontece a eleição para a escolha do novo presidente, a nova diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Dourados. Eu vou conversar com o Paulo Campione, que está aí à frente dessa chapa única, Paulo, para falar um pouquinho da eleição. Seu nome foi ventilado, de repente conversa vai, conversa vem, você acabou aceitando essa empreitada. É, Antônio Carlos, correto. Nós aceitamos essa proposta aí e conseguimos fazer uma chapa única. Eu levo muito em conta a administração do atual presidente Nilson, que levantou a sede, deu credibilidade maior para a sede. Nós conseguimos ter uma chapa única na eleição de terça-feira que vem agora. Com relação aos projetos que possam vir por aí, você tem muitos projetos para tentar melhorar ainda mais o que já está bom? Olha, Antônio Carlos, nós temos uma coisa que não é utopia, é um sonho. Quando a pessoa pertence a uma entidade, ela fala assim, eu sei, o que a entidade pode fazer para mim? É o contrário, eu quero mostrar que o pequeno empresário, o micro empresário, o médio empresário, o que ele pode entregar para a Associação Comercial e se fortalecer e ter um retorno dos dois lados. Não é esperar só a entidade fazermos, nós tentarmos mostrar para eles que o empresário precisa do associativismo. Com relação ao comércio de dourados, fala muito hoje, o comércio de dourados é forte. O que falta para ele crescer ainda mais? Uma das primeiras coisas que a gente tem que voltar, que já teve no passado em outras diretoria, é o CDL, a Associação Comercial e o Sindicom, falar a mesma língua. Um ficar responsável pela promoção, um pelo relacionamento trabalhista, um pelo institucional. Eu acredito que a gente vê-los pontos fracos, o comércio com certeza vai crescer. Com relação a Dourados, hoje é uma cidade com uma zona urbana de mais de 20 quilômetros, isso cresceu muito e o comércio também foi para os bairros. A Associação está conseguindo trazer essas empresas para a Associação? Sim, nós iniciamos um trabalho na atual gestão, através do presidente Nilson, que ele delegou esses poderes, estamos trazendo os pequenos comerciantes do bairro para dentro da Associação. E você falou muito bem, diga-se de passagem, essas pequenas empresas desses bairros são muito maiores que muita cidade que tem por aí. É um trabalho que nós vamos continuar fazendo. Bom, para o associado, fortalecimento com a nova diretoria. Correto. Tanto é que nós temos um, o nome da nossa chapa é Inovação com Produtividade. Eleição de que horas a que horas, Paulo? Vai ser dia 17, na terça-feira, vai iniciar às 14 horas e encerra às 17 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que é a Inovação com Produtividade. E aí